Música Dá-me graça, Senhor Para sempre te amar Com intense e profundo amor Que procede de Ti Glorioso Senhor Que me faz Teus conselhos guardar Quero amar-Te com todo fervor E adorar-Te, meu Salvador Vem com Tua virtude, sim O Teu servo que quer Te servir Com divina afeição Quero sempre Te honrar E também ser fiel servidor E esse imenso alô Que de Ti vem, Senhor Me ensina o Teu nome exaltar Quero amar-Te com todo fervor Adorar-Te, meu bom Salvador Vem com Tuas virtudes, sim O Teu servo que quer Te servir Este elo de amor Sempre me faz lembrar Quanto amaste minha alma, Senhor Quero sempre sentir Cultivar-Te com todo fervor Aguardando com fé Salvador Vem com Tuas virtudes, sim Sim O Teu servo que quer Te servir Teu servo que te servir Amém Amém